A saída de pista foi registrada na manhã de sábado, perto das seis horas, quando o motorista deste veículo Fiat Uno Mille perdeu o controle. Ao sair da pista, o veículo bateu nas árvores, ficando bastante danificado. O motorista sofreu ferimentos e foi conduzido a UPA em Pato Branco, mas sem risco de morte. Quando nossa equipe chegou no local, o condutor já havia sido conduzido pelos socorristas. As causas do acidente são desconhecidas, mas acredita-se que a forte neblina registrada na manhã de sábado possa ter contribuído para o acidente.